Ô lourinha do cabelo enroladinho, pra dançar com o bonde do sucesso, só se for bem agarradinho Vamos beber com André Magalhães, o bonde do sucesso Se eu bebo pra caralho, ninguém tem nada com isso, eu sou um raparigueiro e gosto do reboliço Eu saio na sexta-feira e só volto na segunda, é que eu fico no forro Vendo remexer as bundas Eu sou assim, não quero nem saber, o que eu quero é a morena e a lourinha remexer Eu sou assim, quero ver quem me segura, hoje eu passo a noite inteira Vendo remexer as bundas Se eu passo o dia inteiro dentro de um boteco, bebendo pra caralho, ainda dando os petelecos Gosto muito de farró e não quero nem saber, o que eu quero é ver a morena e a lourinha remexer Eu sou assim, o que eu posso fazer, eu quero é a morena e a lourinha remexer Eu sou assim, quero ver quem me segura, vou passar a noite inteira Vendo remexer as bundas Eu sou assim, o que eu posso fazer, eu quero é a morena e a lourinha remexer Eu sou assim, quero ver quem me segura, vou passar a noite inteira Vendo remexer as bundas Ahô garçom, pode trazer duas garrafas de uísque Que acabou de chegar meu amigo fênio da NCD Vendo bebê Se eu bebo pra caralho, ninguém tem nada com isso Eu sou um raparigueiro e gosto do reboliço Eu saio na sexta-feira e só volto na segunda, é que eu fico no forro Vendo remexer as bundas Eu sou assim, não quero nem saber, o que eu quero é ver a morena e a lourinha remexer Eu sou assim, quero ver quem me segura, hoje eu passo a noite inteira Vendo remexer as bundas Pode trazer outra garrafa, que chegaram meus amigos César do Braz, Jajá e Valdir Barreto Se eu passo o dia inteiro dentro do boteco Bebendo pra caralho, ainda dando os peteleco Gosto muito de forró e não quero nem saber, o que eu quero é ver a morena e a lourinha remexer Muito bonito, hein? Eu sou assim, o que eu posso fazer, eu quero ver a morena e a lourinha remexer Eu sou assim, quero ver quem me segura, vou passar a noite inteira Vendo remexer as bundas Eu sou assim, o que eu posso fazer, eu quero ver a morena e a lourinha remexer Eu sou assim, quero ver quem me segura, vou passar a noite inteira Vendo remexer as bundas Alô, é a última vez que eu tô te ligando Eu cansei de chorar por você André Magalhães, o ponte, ponte do sucesso Ela não me ligou mais, já faz mais de uma semana Esqueceu meu telefone, essa mulher não mais me ama Me ligava toda noite, não deixava nem dormir Chamei de mulher chorona, hoje é eu que choro aqui Hoje é eu que choro, choro de paixão Aumento a saudade quando escuto a canção Ela chorou de amor, hoje é eu que choro Hoje é eu que choro, choro de paixão Aumento a saudade quando escuto a canção Ela chorou de amor, hoje é eu que choro Hoje é eu que choro, choro de saudade Choro arrependido, não ouvi sua mensagem Ela não me ligou mais, já faz mais de uma semana Esqueceu meu telefone, esqueceu meu telefone Essa mulher não mais me ama Me ligava toda noite, não deixava nem dormir Chamei de mulher chorona, hoje é eu que choro aqui Hoje é eu que choro, choro de paixão Aumento a saudade quando escuto a canção Ela chorou de amor, hoje é eu que choro Hoje é eu que choro, choro de paixão Choro arrependido, não ouvi sua mensagem Hoje é eu que choro, choro de paixão Aumento a saudade quando escuto a canção Ela chorou de amor, hoje é eu que choro Aumento a saudade, choro arrependido, não ouvi sua mensagem André Magalhães, o bonde do sucesso André Magalhães, o bonde do sucesso E é pra quem tá apaixonado cantar comigo assim Só quem ama sente a dor De um amor que vai embora Sentimento aperta o peito Subocado não tem jeito Coração batendo chora A cabeça diz que não Coração quer resistir A noite fica acordado Chorando, grita, alucinado Lua traz ela pra mim Vem, vem, vem Prazer de novo, outra vez Aquele amor que a gente fez Não vou continuar sofrendo assim Vem, vem, vem Pra acabar com a solidão Estou sofrendo de paixão Eu quero ter você aqui Grudado em mim Só quem ama sente a dor De um amor De um amor que vai embora Sentimento aperta o peito Subocado não tem jeito Coração batendo chora A cabeça diz que não Coração quer resistir A noite fica acordado Chorando, grita, alucinado Lua traz ela pra mim Vem, vem, vem Fazer de novo, outra vez Aquele amor que a gente fez Não vou continuar sofrendo assim Vem, vem, vem Pra acabar com a solidão Estou sofrendo de paixão Eu quero ter você aqui Grudado em mim Vem, vem, vem Fazer de novo, outra vez Aquele amor que a gente fez Não vou continuar sofrendo assim Vem, vem, vem Pra acabar com a solidão Estou sofrendo de paixão Eu quero ter você aqui Grudado em mim Me fale agora Pra eu tomar uma decisão Diz que me ama E que é meu seu coração André Magalhães O bonde do sucesso E essa vai pra todos os corações Apaixonados Já não consigo viver Sufocando a minha paixão Sufocando a minha paixão Chega de sofrer Deixe em paz meu coração Vai fingir que não me ama Que esqueceu a chama Do nosso amor Do nosso amor Finja que esqueceu de mim Que a nossa história chegou ao fim Me fale agora Pra eu tomar uma decisão Diz que me ama E que é meu seu coração Me fale agora Pra eu tomar uma decisão Diz que me ama E que é meu seu coração Já não consigo viver Sufocando a minha paixão Sufocando a minha paixão Chega de sofrer Deixe em paz Deixe em paz meu coração Vai fingir que não me ama Que esqueceu a chama Do nosso amor Finja que esqueceu de mim Que a nossa história chegou ao fim Me fale agora Me fale agora Pra eu tomar uma decisão Diz que me ama E que é meu seu coração Me fale agora Pra eu tomar uma decisão Diz que me ama E que é meu seu coração Eu juro que eu não quero mais viver Andar no mundo vai fazer eu te esquecer Minha vida já não tem mais solução Preciso de um remédio pro meu coração Você é o remédio que eu estou querendo Sinto que o meu sangue já está perdendo Meu coração está doente de amor por você Vem me socorrer Minha vida está na contramão Preciso encontrar a solução Pra acabar de vez com a solidão A nossa estrada não tem mais saída Vou acabar de vez com a minha vida Não quero mais saber de ilusão Eu juro que eu não quero mais viver Andar no mundo vai fazer eu te esquecer Minha vida já não tem mais solução Preciso de um remédio pro meu coração Você é o remédio que eu estou querendo Sinto que o meu sangue já está perdendo Meu coração está doente de amor por você Vem me socorrer André Magalhães O ponte, ponte do sucesso A todos os corações A todos os corações apaixonados Eu juro que eu não quero mais te ver Nada no mundo vai fazer eu te esquecer Minha vida já não tem mais solução Preciso de um remédio pro meu coração Você é o remédio que eu estou querendo Sinto que o meu sangue já está perdendo Meu coração está doente de amor por você Vem me socorrer Minha vida está na contramão Preciso encontrar a solução Acabar de vez com a solidão A nossa estrada não tem mais saída Vou acabar de vez com a minha vida Não quero mais saber de ilusão Eu juro que eu não quero mais viver Nada no mundo vai fazer eu te esquecer Minha vida já não tem mais solução Preciso de um remédio pro meu coração Você é o remédio que eu estou querendo Sinto que o meu sangue já está perdendo Meu coração está doente de amor por você Vem me socorrer Eu juro que eu não quero mais viver Nada no mundo vai fazer eu te esquecer Minha vida já não tem mais solução Preciso de um remédio pro meu coração Você é o remédio que eu estou querendo Sinto que o meu sangue já está perdendo Meu coração está doente de amor por você Vem me socorrer Aguenta coração apaixonado André Magalhães O ponte, ponte do sucesso Eu já avisei ao coração Pra ele nunca mais se apaixonar Mas ele sempre insiste em dizer não Pra me machucar Meu coração só pensa em você Parece que já esqueceu de mim Às vezes eu me pergunto por que Tem que ser assim A gente gosta tanto De quem não gosta da gente Coração arrebenta no peito Depois vem o pranto Coração fica doente Dor de amor Não tem jeito A coração A coração Tem dó de mim Faz assim não A coração Sai dessa coração Não vê que tudo isso é ilusão Não vê que tudo isso é ilusão Não vê que tudo isso é ilusão Meu coração Meu coração só pensa em você Parece que já esqueceu de mim Às vezes eu me pergunto por que Tem que ser assim A gente gosta tanto A gente gosta tanto De quem não gosta da gente Coração arrebenta no peito Depois vem o pranto Coração fica doente Dor de amor Não tem jeito A coração Coração Tem dó de mim Faz assim não A coração Sai dessa coração Não vê que tudo isso é ilusão Não vê que tudo isso é ilusão Não vê que tudo isso é ilusão Bom dia do sucesso A todos os corações apaixonados Tentei te esquecer Mas vi que sem você Iria ser difícil Minha vida Muito tempo se passou E hoje volto pra Pedir carinho Carinho Lutei contra você Aí que eu pude ver Que você é tudo que eu queria E eu quero tentar De novo começar De novo começar Quem sabe agora tudo vai mudar Quando eu pegar Na sua mão Me diga eu te amo Com emoção Pois nunca mais Vou lhe dar motivos Pra chorar Quando eu pegar Quando eu pegar Na sua mão Me diga eu te amo Com emoção Pois nunca mais Vou lhe dar motivos Pra chorar Tentei te esquecer Mas vi que sem você Eu vou lhe dar Iria ser difícil Quando eu pegar Quem sabe Quem sabe agora tudo vai mudar Quem sabe agora tudo vai mudar Quando eu pegar Quando eu pegar Na sua mão Me diga eu te amo Com emoção Pois nunca mais Vou lhe dar motivos Pra chorar Quando eu pegar Na sua mão Me diga eu te amo Com emoção Pois nunca mais Vou lhe dar motivos Pra chorar Tudo é Magalhães O ponte do sucesso Amar Amar, amar Como eu te amo Beijar Com um beijo Você Outra mulher Com o que eu beijei E nem amei Como eu te amo Desculpa se eu te posso chorar Não é essa a minha intenção Sucesso no amor muito eu já fiz Mas com você eu sou mais feliz Vou te amar porque o teu amor é bom E eu já provei Ah, meus olhos vão brilhar De tanto amor olhando pra você Vou te amar porque o teu amor é bom E eu já provei Ah, meus olhos vão brilhar De tanto amor olhando pra você Amar, amar como eu te amo Beijar como beijo você Outra mulher não vou beijar E nem amar como eu te amo Quando estou longe de você A saudade me possui Paixão que não morre no peito vive É o amor que me faz pensar assim Vou te amar porque o teu amor é bom E eu já provei Ah, meus olhos vão brilhar De tanto amor olhando pra você Vou te amar porque o teu amor é bom E eu já provei Ah, meus olhos vão brilhar De tanto amor olhando pra você De tanto amor olhando pra você De tanto amor olhando pra você Contra o teu sucesso Tanta solidão Tanta solidão Dói demais o meu coração Eu não suporto viver assim Você fugindo de mim Tem noites que eu perco a calma A solidão rouba meu sono E eu aqui neste abandono Só pensando neste amor A noite é fria A noite é fria A cama vazia Saudade só me traz você Noite sem sono No abandono Já não sei mais o que fazer A noite é fria 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 Tanta solidão Dói demais o meu coração Eu não suporto viver assim Você fugindo de mim Tem noites que eu perco a calma A solidão rouba meu sono E eu aqui neste abandono Só pensando neste amor A noite é fria, a cama vazia Saudade só me traz você Noites sem sono, no abandono Já não sei mais o que fazer A noite é fria, a cama vazia Saudade só me traz você Noites sem sono, no abandono Já não sei mais o que fazer Puxa o fale sanfoneiro É bonde, é bonde do sucesso Pode balançar Vai E sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Sua cara não nega seu jeito de safadinha E sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Com o dedinho na boquinha e a mão na cinturinha E sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce E sobe e desce, sobe e desce gostosinha E sobe e desce, desce e desce Desce e desce, desce e desce Desce e desce, desce e desce Taradinha Essa menina tá tirando onda Tá pegando fogo pra cima de mim Vê remexendo, requebrando no salão Me enrolar daquele jeito Aumentando meu tesão A noite inteira fico vendo ela descer Vou chegar pertinho dela só pra ver ela mexer Eu tô grudado igual cola no papel Do jeito que ela mexe vamos acabar no motel Eu tô grudado igual cola no papel Mas do jeito que ela mexe vamos acabar no motel Vai! Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Sua cara não nega seu jeito de safadinha E sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Com o dedinho na boquinha e a mão na cinturinha E sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Sapatinha E sobe e desce, desce e desce Desce e desce, desce e desce Taradinha É bom dia, é bom dia do sucesso O faut Pode balançar Vai! E sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sua cara não nega seu jeito de safadinha E sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Com o dedinho na boquinha e a mão na cinturinha E sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, safadinha E sobe, desce, 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 paradinha Essa menina tá tirando onda, tô pegando fogo pra cima de mim Vê remexendo, requebrando no salão, me olha daquele jeito aumentando meu tesão A noite inteira fico vendo ela descer, vou chegar pertinho dela só pra ver ela mexer Eu tô grudado igual cola no papel, do jeito que ela mexe vamos acabar no motel Eu tô grudado igual cola no papel, do jeito que ela mexe vamos acabar no motel Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sua cara não nega seu jeito de safadinha E sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, um dedinho na boquinha e a mão na cinturinha E sobe, desce, 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 paradinha E sobe, desce, 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 safadinha E sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sua cara não nega seu jeito de safadinha E sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Com o dedinho na boquinha e a mão na cinturinha E sobe, desce, 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 desce Safadinha E sobe e desce, 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 desce E desce, desce, taradinha Ai, é bonde do sucesso, pode balançar